A ideologia do liberalismo se nutre de uma simplificação das relações socioeconômicas Fazendo-se de conta que, não importa quão avançada esteja a economia capitalista Os indivíduos trocam e contratam entre si sempre e ainda como se nunca tivessem ido além De um sistema de circulação simples de mercadorias e dinheiro Cada qual leva ao mercado aquilo que é propriedade sua Nessa situação hipotética, o trabalhador é dono do produto integral de seu trabalho Quer dizer, de todo o valor por ele produzido A legitimação da propriedade como fundamentada no trabalho Uma peça do justnaturalismo desenvolvida no século XVII E mais conhecida na formulação a ela dada por Locke Tem validade, entretanto, não somente num sistema econômico Que não vai além da circulação simples Passando a ser usada ideologicamente sempre que imputada a um sistema econômico mais desenvolvido Como é o da produção capitalista Somente na esfera da circulação simples As relações econômicas entre os indivíduos Podem ser tomadas de forma tão simples e transparente Cito Marx Aqui, na circulação simples, as relações econômicas dos indivíduos Que são os sujeitos da troca Podem ser apreendidas simplesmente como aparece no processo de troca Considerado até aqui Quer dizer, na circulação simples Sem conexão com relações de produção mais desenvolvidas Nesse cenário hipotético, portanto As relações econômicas seriam transparentes Assim como seria transparente o processo de apropriação do produto do trabalho pelo trabalhador Constituindo-se em proprietário Trata-se da lei da apropriação como aparece na circulação simples Da qual Marx faz uma análise detalhada nos manuscritos de 1857 e 58 Tendo em vista justamente a função de encobrimento que cumpre na ideologia burguesa Cito Inicialmente, os sujeitos do processo de troca aparecem como proprietários de mercadorias Uma vez que, com base na circulação simples Só existe um método pelo qual cada um se torna proprietário de uma mercadoria Saber, por um novo equivalente Assim, a propriedade na mercadoria precedente à troca Quer dizer, a propriedade da mercadoria não apropriada mediante a circulação A propriedade da mercadoria que antes deve ainda entrar na circulação Aparece como nascendo imediatamente do trabalho de seu possuidor E o trabalho como modo original da apropriação A mercadoria como valor de troca é apenas produto de trabalho objetivado Ou seja, no processo de circulação simples Os sujeitos da troca comparecem como proprietários de mercadorias Que são produto de seu próprio trabalho Tendo sido produzidas, ademais, antes e independentemente do processo de troca Cito O processo de geração das mercadorias Portanto, também o processo de sua apropriação original Encontra-se, por isso, além da circulação Mas, como algo alheio só pode ser apropriado mediante a circulação Portanto, mediante a alienação do próprio equivalente Assim está suposto necessariamente o próprio trabalho Como processo original de apropriação E a circulação, de fato, apenas como troca recíproca de trabalho O qual se encarnou em múltiplos produtos Já no sistema das necessidades Onde a interdependência generalizada é conceituada por regra Ficou claro por que cada um tem interesse em se apropriar do produto de trabalho alheio O que não é possível, seguindo as regras do sistema A não ser estabelecendo uma relação de troca Em virtude da divisão social do trabalho Cada qual se especializa na produção de determinado tipo de produto Sendo obrigada a trocar para obter os demais produtos indispensáveis Para satisfazer suas necessidades Num cenário de circulação simples Os indivíduos ofereceriam no processo de troca Apenas o produto de seu próprio trabalho Em virtude do qual se tornaram seus proprietários Como proprietários legítimos do produto de seu trabalho Tornam-se também legitimamente proprietários do produto de trabalho alheio Mediante a simples troca No mencionado cenário, portanto Essa apropriação secundária pela troca dos produtos de seu trabalho Presipõe sempre a apropriação primeira e original pelo trabalho Cito Trabalho e propriedade do resultado do próprio trabalho Aparecem, portanto, como os pressupostos fundamentais Sem os quais não ocorre a apropriação secundária pela circulação Propriedade baseada em trabalho próprio Constitui, na circulação, a base da apropriação de trabalho alheio Como no próprio processo de troca ou circulação das mercadorias Não aparece o processo de apropriação A esfera da circulação constitui o lugar privilegiado para as construções teóricas Que visam ater-se à superfície da sociedade burguesa Evitando a análise de seus pressupostos materiais Que traçam sua real genealogia na esfera da produção ou do trabalho efetivo Na superfície da sociedade burguesa Por mais desenvolvido que esteja o modo de produção capitalista Ocorreriam assim tão somente trocas justas Cito Propriedade privada é pressuposto da circulação Mas o próprio processo de apropriação não se mostra Não aparece na circulação Sendo-lhe antes pressuposto Na própria circulação No processo da troca como se manifesta na superfície da sociedade burguesa Cada qual apenas dá na medida em que toma E apenas toma na medida em que dá Para fazer uma e outra coisa ele precisa ter Aí decorre a centralidade do direito de apropriação pelo trabalho Nas representações burguesas Mas na sociedade mercantil desenvolvida sob o comando do capital É patente que o trabalhador não se apropria do produto de seu trabalho O qual ao contrário pertence desde logo ao dono do capital Por isso em meio a uma sociedade dominada pelo capital O apelo à apropriação original pelo trabalho Constitui um subterfúgio ideológico um tanto precário Devido a quase transparência de seu movimento de deslocamento conceitual Cito Marx Como na observação de relações econômicas mais concretas do que as apresentadas Pela circulação simples parecem resultar a leis contraditórias Todos os economistas clássicos até Ricardo Adoram deixar valer aquela visão resultante da própria sociedade burguesa Como lei universal Mas banindo sua estrita realidade Para os tempos dourados em que ainda não existia nenhuma propriedade De modo que se daria o peculiar resultado E que a verdade da lei de apropriação da sociedade burguesa Teria de ser situada num tempo em que esta mesma sociedade ainda não existia E a lei fundamental da propriedade no tempo da ausência da propriedade Esta ilusão é transparente A generalização ou naturalização de relações características da sociedade mercantil Se encontra já em Adam Smith Que fala, por exemplo, de uma certa propensão da natureza humana De permutar, escambar e trocar uma coisa por outra Ela é comum a todos os homens Não se encontrando em nenhuma outra raça de animais Consideradas assim as relações sociais no plano superficial da circulação Ou das trocas simples Podem parecer sustentáveis as representações burguesas de liberdade e igualdade Cito Pressuposta a lei da apropriação pelo trabalho próprio E esta é uma pressuposição não arbitrária Que nasce da consideração da própria circulação Descortina-se na circulação um reino da liberdade e igualdade burguesas Baseado nessa lei Pela injunção do capital, entretanto, ocorre uma conversão da lei da apropriação Ou a conversão do direito de apropriação Pois na relação entre capital e trabalho assalariado Não se troca nos produtos dos trabalhos de ambos os lados Mas o capital, ou melhor, a parte dele convertido em salário Como trabalho passado estocado É trocado pela capacidade de trabalho vivo e presente Único bem possuído pelo trabalhador a ser alienado como mercadoria Adquirindo a causa A capacidade de produzir O capitalista adquire igualmente o efeito Os produtos que pode extrair dessa capacidade Assim, o capitalista adquire por essa troca mercantil A capacidade de trabalho do trabalhador Que como qualquer mercadoria tem seu valor de troca formado Pelo tempo de trabalho necessário para sua produção e reprodução Enquanto como valor de uso a ser explorado pelo capitalista Ela é a fonte do valor Melhor ainda, fonte de mais valor Nessa troca sui generis Inteiramente justa numa visão de superfície Ocorre uma conversão do direito de apropriação Em seu contrário Cito Marx O direito de propriedade se converte De um lado no direito de se apropriar de trabalho alheio E do outro lado no dever de respeitar Como valores pertencentes a outros O produto do trabalho próprio E mesmo o próprio trabalho Esse processo Que é ocultado pela mistificação das relações sociais Inerente à economia capitalista É decisivo para fundamentar as relações jurídicas Sob a hegemonia do capital Passando-se tudo Como se as trocas realizadas fossem inteiramente justas Seu próximo pressuposto básico É a transformação do próprio trabalho em mercadoria Cito Marx A conversão ocorre, portanto Por ser a última etapa da troca livre A troca da capacidade de trabalho Como mercadoria Como valor Por uma mercadoria Por valor Por ela, a capacidade de trabalho Ser trocada como trabalho objetivado Enquanto seu valor de uso Consiste em trabalho vivo Quer dizer No pôr de valor E troca A conversão resulta De que o valor de uso Da capacidade de trabalho Como valor É ele mesmo o elemento criador de valor A substância do valor E substância que aumenta o valor Nessa troca, portanto O trabalhador cede Pelo equivalente do tempo de trabalho Nele objetivado Seu tempo de trabalho vivo Criador de E aumentador de valor Ele se vende como efeito Como causa Como atividade Ele é absorvido pelo E encarnado no capital Assim, a troca se converte Em seu contrário E as leis da propriedade privada A liberdade Igualdade Propriedade A propriedade do próprio trabalho E a livre disposição do mesmo Convertem-se em falta De propriedade do trabalhador E a alienação de seu trabalho Sua relação com ele Como propriedade alheia E vice-versa O que na superfície Das relações de troca Aparece como justo Porque baseado na liberdade E igualdade dos compreendentes Mostra-se numa análise Mais profunda Portanto Como bem outra coisa Com perpetuação Do acúmulo da riqueza De um lado E da falta de propriedade De outro Aqui a análise Atingiu O extrato Que se caracteriza Pela contraposição Necessária De capital e trabalho Assalariado Trabalho que só existe Porque o trabalhador É destituído Da propriedade Dos meios necessários Para o trabalho A recuperação Desse extrato É fundamental Para a sustentação De uma crítica Consistente Das representações Burguesas Da sociedade moderna Visto que não deixa Esquecer O que se passa Abaixo da superfície Das relações Aparentemente simples Que se encontra No mercado Este ídolo De todo liberal Desde o século XVIII Como se limitam A refletir A superfície Da sociedade Mercantil As representações Burguesas Constituem Uma ilusão Necessária Que Como a ilusão Transcendental Tratada pela filosofia Crítica kantiana Não pode ser Desfeita de uma vez Por todas Mas precisa ser Enfrentada Sempre de novo Pela crítica Como leitor De Hegel Marx é capaz Entretanto De levar a análise A um extrato Ainda mais profundo No qual se descobre Já na simples Produção de mercadoria Ou do valor De troca Uma perda Decisiva Para os sujeitos Envolvidos com isso Num sistema De interdependência Generalizada Cito Marx No todo Da sociedade Burguesa Dado Este pôr Como preços E sua circulação Etc Aparece Como processo Superficial Sob o qual Entretanto Ocorrem No fundo Processos Bem diferentes Nos quais Esta aparente Igualdade E liberdade Dos indivíduos Desaparece Esquece-se Por um lado Que desde o início A pressuposição Do valor De troca Como a base Objetiva Da totalidade Do sistema De produção Já contém Em si A coação Para o indivíduo De que Seu produto Imediato Não é um produto Para ele Mas se torna Tal Tão somente No processo Social E tende a assumir Esta forma Universal Mas externa De que O indivíduo Ainda tem Existência Apenas Como produtor De valor De troca Estando já Incluído Portanto Toda a negação De sua existência Natural Se revelia Nessa submissão Do indivíduo A coerção Social Implicada Na simples Divisão Social Do trabalho Um progresso Necessário Do espírito Por impor Uma certa Universalidade A que a singularidade Do indivíduo Tem de ser Sacrificado Marx Recupera Num extrato Bem profundo Um memento Russoniano Segundo o qual Nunca se deveria Deixar de lamentar A perda Da existência Natural Ainda que seja Uma perda Irremediada Mas Por demais Homens De seu tempo Não deixa De subscrever A agenda Do progresso Da humanidade Que Num futuro Pós-revolucionário Socialista E comunista Deixaria O homem Num paraíso De tipo novo Justificando Assim Postumamente O sofrimento Dos passados De qualquer De qualquer De qualquer maneira O processo De dissolução Da sociabilidade Natural Começa Muito antes Do capital Insetar Sua cena Gloriosa Pois já A mera Produção De mercadorias Ou valor De troca pressupõe uma privatização dos atores sociais envolvidos de que resulta um indivíduo privado. Paradoxalmente, como visto na impulsão por Hegel, essa privatização é percebida pelo indivíduo resultante como libertação, quando de fato apenas impõe uma conexão social abstrata e de difícil percepção. Cito Marx, Quando o indivíduo produz como um indivíduo privado, o caráter social se mostra em que ele é determinado pela conexão social no conteúdo de seu trabalho, trabalhando apenas como membro da mesma, quer dizer, para as necessidades de todos os outros, existindo para ele, portanto, dependência social. No sistema das necessidades, como sistema de interdependência generalizado, o indivíduo até pode depender menos pessoalmente de outros, mas nem por isso sua dependência diminuiu. Ao contrário, deixando para trás a contingência da arbitrariedade das relações pessoais, a nova dependência social se impõe com a necessidade dos nexos estruturais em que se quer alugar para a apelação pessoal, tornando-se tudo impessoal. Em sua forma desenvolvida, na forma da sociedade moderna, a individualidade privativa reforça de tal modo o complexo de conexões sociais impessoais que praticamente se perde a percepção tanto da privatização envolvida, com a concomitante perda de uma sociabilidade natural, quanto da dependência social quase que absoluta em que se encontram os indivíduos. Para o indivíduo, a ilusão da liberdade se origina da circunstância de que, nesse tipo de sociedade, ele pode escolher arbitrariamente no que vai investir seu talento e esforço. Assim, a particularização de seu trabalho pode ser adequada à sua disposição natural e individual, ao mesmo tempo que é socializado no sistema das necessidades, como vinha mostrando os economistas clássicos desde o século XVIII, depois secundários por Hegel. Cito Marx, para o indivíduo, a particularidade de seu trabalho nasce de sua própria natureza e seus pressupostos particulares, um trabalho que ele conhece ao mesmo tempo como fazer valer um sistema das necessidades particular e realização de um ramo particular da atividade social, compreendida assim a divisão do trabalho como reprodução social da individualidade particular, que, com isso, se torna ao mesmo tempo um membro no desenvolvimento total da humanidade e há, mediante sua atividade particular, ao uso fruto da produção universal, ao uso fruto social generalizado, essa compreensão, tal qual resulta do ponto de vista da circulação simples, que é, portanto, confirmação da liberdade dos indivíduos, em vez de sua supressão, essa compreensão é a corriqueira na economia burguesa. Ao levar a análise das relações socioeconômicas para um extrato mais profundo do que esse da circulação simples, em que se veem confirmadas as ilusões de liberdade e igualdade, Marx realiza uma verdadeira genealogia do direito e da moral burguesa. Cito Essa diversidade natural dos indivíduos e de suas necessidades constitui um motivo para sua integração social como trocadores. Primeiro, ele se defronta no ato de troca com pessoas que se reconhecem mutuamente como proprietários, como pessoas cuja vontade penetra suas mercadorias, onde a apropriação recíproca pela alienação recíproca só ocorre mediante sua vontade comum, portanto essencial mediante o contrato. Aqui entra o momento jurídico da pessoa e da liberdade nela contida. Por isto, no direito romano, o servo era determinado corretamente como alguém que não podia adquirir pela troca. Depois se encontra na consciência dos sujeitos da troca que cada um na transação é apenas fim para si mesmo, que cada um é apenas meio para o outro, e finalmente que a reciprocidade pela qual cada um é ao mesmo tempo meio e fim é um fato necessário, pressuposto como condição natural da troca, mas que como tal é indiferente para ambos os sujeitos da troca, tendo interesse para cada qual apenas na medida em que é seu interesse. Quer dizer, o interesse comum que aparece como conteúdo do ato integral de troca, de certo, se encontra na consciência de ambos os lados, mas não é motivo como tal, existindo apenas, por assim dizer, pelas costas dos interesses singulares refletidos em si mesmos. Com isto, portanto, está realizada a completa liberdade do sujeito, transação voluntária, sem violência de lado algum, tornar-se meio para o outro apenas como meio para si mesmo ou fim próprio, finalmente consciência de que o interesse universal ou comum é justamente apenas a unilateralidade do interesse egoístico. Compreendidas em sua concretude histórica, as mais nobres ideias do pensamento moderno, como universalidade, igualdade e liberdade, revelam-se assim expressões idealizadas de relações sociais constituídas ao longo de séculos até se tornarem dominantes na moderna sociedade burguesa. No fundo, é a generalização da produção de mercadorias ou valor de troca que traz consigo o formalismo das relações socioeconômicas, um formalismo que se expressa, então, em todas as categorias do pensamento burguês. No âmbito das relações de troca e da circulação que resultaram daquele processo histórico, portanto, na superfície da esfera global das relações socioeconômicas da sociedade moderna, são efetivamente realizadas a liberdade, a igualdade e a universalidade formais apregoadas pelos pensadores burgueses. Cito, O processo do valor de troca desenvolvido na circulação não só respeita a liberdade e a igualdade, mas elas são seu produto, ele é sua base real. Como ideias puras, elas são expressões idealizadas de seus diversos momentos. Como desenvolvidas em relações jurídicas, políticas e sociais, elas apenas são reproduzidas em outras potências. Isso também se confirmou historicamente, só que a trindade de propriedade da liberdade e igualdade foi formulada teoricamente sobre esta base pela primeira vez pelos economistas italianos, ingleses e franceses dos séculos 17 e 18. Ela se realiza pela primeira vez na moderna sociedade burguesa. O mundo antigo, no qual o valor de troca não servia como base da produção, antes perecendo com seu desenvolvimento, produziu uma liberdade e igualdade com o teor completamente oposto. e essencialmente apenas local. Como se vê, Marx retoma aqui uma reflexão sobre a origem das representações burguesas desenvolvida por Hegel em sua filosofia da história, com os resultados incorporados à sua filosofia do direito. Dando-lhe uma versão mais materialista. Se para Hegel, a comunidade antiga se dissolve com o advento da autoconsciência dos indivíduos, cujo reconhecimento passa pelo desenvolvimento das categorias jurídicas de pessoa, propriedade, contrato, etc., realizadas formalmente na era imperial romana, para Marx, essas categorias morais e jurídicas são expressão de uma outra coisa, de algo que nunca chegou a se impor no mundo antigo, mas que domina amplamente no mundo moderno. Cito, como no mundo antigo os momentos da circulação simples se desenvolveram pelo menos no círculo dos homens livres, explica-se por que foi em Roma e especialmente na Roma imperial, cuja história é precisamente a história da dissolução da comunidade antiga, que foram desenvolvidas as determinações da pessoa jurídica do sujeito do processo de troca e foi elaborado o direito da sociedade civil segundo suas determinações essenciais que teve de se fazer valer, entretanto, sobretudo contra o medievo como o direito da nascente sociedade industrial. Os nexos são expostos também em outra passagem. Cito Marx, no direito romano os servos é determinado corretamente como alguém que não pode adquirir por si através da troca, ver as instituições. Por isto, é igualmente claro que esse direito, embora corresponda a um estado da sociedade em que a troca não estava desenvolvida de todo, ainda assim na medida em que estava desenvolvido em certa extensão, pôde desenvolver as determinações da pessoa jurídica justamente do indivíduo da troca e antecipar assim o direito, segundo as determinações fundamentais, para a sociedade industrial, mas sobretudo teve de se fazer valer contra o medievo como um direito da sociedade burguesa emergente. Seu próprio desenvolvimento, entretanto, coincide também inteiramente com a dissolução da comunidade romana. Essa história das categorias jurídicas era bem conhecida já na época de Hegel. O que apenas começava a ser investigado e encontrou em Marx um pensador à altura é a história da relação dessas categorias com um desenvolvimento bem concreto de relações econômicas que culminaria na moderna sociedade burguesa. O elemento decisivo para a compreensão daquela relação nos termos que se colocam no materialismo socioeconômico sustentado por Marx, a saber, a produção de valor e troca como motor da história da modernidade, teve de esperar o amadurecimento da sociedade industrial até atingir o ponto em que suas categorias econômicas são suficientemente acessíveis para propiciar a investigação teórica iniciada então pelos economistas clássicos. Mas desde a antiguidade aparece na superfície da circulação de mercadorias aquele elemento que constitui a expressão necessária do valor a saber o dinheiro. É bem compreensível por isso que as mais antigas reflexões sobre as consequências da produção de mercadorias ou valor de troca para os nexos sociais da comunidade ocorram justamente em torno desse agente universal de corrupção e dissolução. Cito É no dinheiro que primeiramente aparece a transformação das relações sociais recíprocas em uma relação social fixa que domina e subsume os indivíduos. Na verdade a aparência é tanto mais dura por brotar na pressuposição das pessoas privadas atomísticas livres arbitrárias e que se relacionam uns com os outros tão somente pelas necessidades recíprocas na produção. Os filósofos antigos consideram isso como inversão abuso do dinheiro o qual de servo se torna senhor deprecia a riqueza natural e suprime a proporção dos equivalentes. Os protestos morais dos antigos e medievais contra o abuso do dinheiro tem sua razão de ser na medida em que representam suas respectivas comunidades pois para elas a penetração do dinheiro constitui efetivamente um elemento de dissolução mesmo que não chegue a concluir sua obra. Cito Marx o bicho de dinheiro ou a ganância constitui necessariamente o caso da comunidade antiga. Daí a oposição a ele. Ele mesmo é a comunidade não podendo tolerar nada acima de si mas isso pressupõe o pleno desenvolvimento dos valores de troca portanto uma correspondente organização da sociedade. Entre os antigos não era o valor de troca o nexus rel ele só aparece assim nos povos comerciantes que só tinha entretanto comércio de transporte e não produziam eles mesmos. O pleno desenvolvimento do valor de troca é concomitante com o surgimento da sociedade moderna constituindo de fato sua base material mais recônica. Em formações sociais pré-modernas a apropriação do produto de trabalho costuma ser direta seja na forma da escravidão seja na forma da servidão sendo sua distribuição em boa parte igualmente direta. Apenas um eventual excedente toma forma de mercadoria ou valor a ser trocado e o dinheiro é necessário apenas para circular esse produto excedente. Por isto o dinheiro aparece nas comunidades antigas mas nos interstícios da sociedade jamais chegando a dominar a totalidade das relações socioeconômicas. Para essas comunidades o desenvolvimento do comércio e o concomitante aumento da circulação de dinheiro constituem um fator de dissolução. Cito Nos romanos gregos etc. o dinheiro aparece inicialmente de forma singela em suas duas primeiras determinações como medida do valor em meio de circulação e em ambas pouco desenvolvido. Assim que no entanto ou se desenvolve seu comércio etc. ou como nos romanos a conquista lhes traz dinheiro em profusão o dinheiro aparece necessariamente como o caso de sua comunidade. Pois o dinheiro como expressão do valor realiza o princípio social subjacente à produção de valor a saber o da pessoa privada que no desenvolvimento histórico das sociedades antigas veio a substituir o cidadão em sentido político pleno. Nesse processo o dinheiro toma o lugar dos nexos sociais concretos da comunidade como um cimento social que em sua natureza impessoal permite manter em conexão as pessoas privadas. Cito o dinheiro o dinheiro é propriedade impessoal igualmente igualmente como algo inteiramente acidental e externo a ele. Apesar de permitir a concentração da riqueza e, portanto, a desigualdade social, o dinheiro não suprime a igualdade de fundo entre os agentes privados como poderia parecer a uma análise de superfície da sociedade em suas relações e trocas. Pelo contrário, o dinheiro é o grande igualizador, a expressão real da igualdade formal entre os indivíduos ou pessoas privatizadas. Cito Marx Na medida em que entra o dinheiro, esse está tão longe de superar essa relação da igualdade que ele de fato é sua expressão real. Quando examinamos em geral a relação social dos indivíduos dentro de seu processo econômico, temos de nos ater simplesmente às determinações formais desse mesmo processo. Mas na circulação não existe nenhuma diferença a não ser a de mercadoria e dinheiro e ela é igualmente o constante desaparecimento da mesma. A igualdade aparece aqui como produto social como em geral o valor de troca é ser aí social. Como somente o dinheiro é a realização do valor de troca e um sistema de troca desenvolvido é sistema de dinheiro, então somente o sistema de dinheiro pode de fato ser esse sistema da igualdade e liberdade. O sistema da igualdade e liberdade modernas se desenvolve concomitantemente com o sistema de troca ou de dinheiro. Esse desenvolvimento não podia ocorrer dentro da comunidade antiga na qual seu aparecimento significava ao caso a dissolução ou a derrocada pondo fim ao sistema da igualdade e liberdade como concebidas pelos antigos. O pleno desenvolvimento do dinheiro ocorre só na sociedade burguesa e na forma do capital que pressupõe o trabalhador livre a ser contratado como trabalho assalariado. Nessa forma, o dinheiro é parte constitutiva de uma sociabilidade essencialmente mercantil na qual aparece como agente catalisador e não como fator de dissolução. Cito Marx, encontra-se na determinação simples do próprio dinheiro que ele só pode existir como o momento desenvolvido da produção lá onde existe o trabalho assalariado, mas que lá também, longe de dissolver a forma da sociedade, ele constitui antes uma condição de seu desenvolvimento e um propulsor para o desenvolvimento de todas as forças produtivas, materiais e espirituais. Um único indivíduo pode ainda hoje chegar a dinheiro casualmente e sua posse pode por isso agir sobre ele de maneira tão dissolutiva quanto agiu sobre as comunidades dos antigos, mas a dissolução desse indivíduo na sociedade moderna constitui ela mesma apenas o enriquecimento da sua parte produtiva. É claro que Marx ecoa aqui reflexões que se encontram numa série de autoras liberais como Mondeville, Jung, Ferguson e Smith e que Hegel fizeram um esforço para incorporar a sua concepção da sociedade moderna. Marx apenas dá uma versão mais concreta a esse resultado do pensamento liberal apontando para sua base real, a relação entre capital e trabalho assalariado que se generaliza tão somente na sociedade moderna. Cito, com o trabalho assalariado como base, o dinheiro não age dissolutivamente, mas produtivamente, enquanto a comunidade antiga já se encontra em si em contradição com o trabalho assalariado como base universal. Esse é então o ponto das considerações de Marx sobre o desenvolvimento das relações jurídicas nos manuscritos das décadas de 1850 e 1860 e que culmina naquele ataque às representações modernas e burguesas do direito no primeiro livro de O Capital. Pachucanes, em sua obra seminal Teoria Geral do Direito e Marxismo de 1924, chega a partir de O Capital a sua tese central de que é preciso analisar o direito com base na analogia entre a forma jurídica e a forma de mercadoria ou valor, pois na época os manuscritos acima utilizados ainda permaneciam inéditos, com algumas exceções. É o caso da introdução de 1857, publicado com o título de Introdução a uma crítica da economia política na revista de Neuzeit Wohenschrift der Deutschen Socialdemokratie em 1913, sendo a edição de Karl Kautz, que também foi responsável pela publicação de parte dos manuscritos de 1861 a 63 sobre o título de Teoria sobre o Mais-Valor entre 1905 e 1910. Pachucanes cita essa edição da introdução. A adaptação dessa citação feita em edições posteriores à obra de Pachucanes e adotada em muitas traduções remetendo aos gruntos disso, induz o leitor em erro, visto que primeira publicação 1934-1941 e título desse material são posteriores ao assassinato de Pachucanes em 1937. O conhecimento dos manuscritos de 1857 e 1858 teria sido muito útil para Pachucanes documentar mais ainda em textos de Marx sua conclusão de que, cito, o homem se transforma em sujeito de direito por força daquela mesma necessidade em virtude da qual o produto natural se transforma em mercadoria dotada da enigmática qualidade de valor. apesar de não dispor da mesma da massa dos manuscritos em que Marx avança sua investigação da relação e representações morais e jurídicas com as correspondentes relações econômicas, Pachucanes chega ao cerne da genealogia materialista das representações modernas, tanto do direito quanto da moral. Cito, para que os produtos de trabalho humano possam se relacionar uns com os outros como valor, as pessoas devem se relacionar com personalidades independentes e iguais. Na verdade, o homem como sujeito moral, ou seja, como uma pessoa igual a todas as outras, não é mais que uma condição da troca com base na lei do valor. O homem como sujeito direito, ou seja, como proprietário, representa também ele essa mesma condição. Por fim, ambas as determinações estão intimamente ligadas a uma terceira na qual o homem figura na qualidade de sujeito econômico e egoísta. As relações sociais requeridas pela simples troca de mercadorias como base em seu valor de troca, com base em seu valor de troca, correspondem tanto um sujeito de direito, um indivíduo reconhecido como proprietário da mercadoria, quanto uma subjetividade moral específica, a do indivíduo egoísta que persegue com todo empenho seu próprio interesse privado para o qual não existe a sociedade e o Estado apenas no estômago. capital, então, como na superfície da esfera das relações de troca fica ocultada a relação real que se estabelece entre capital e trabalho assalariado na esfera da produção, será na esfera da circulação que as representações burguesas buscarão sempre de novo sua fundamentação com o que de saída se move no ambiente da mistificação ou da ocultação das relações materiais subjacentes. Cito Marx, a esfera da circulação ou da troca de mercadorias em cujos limites se move compra e venda da força de trabalho foi de fato um verdadeiro paraíso dos direitos inatos dos homens. O que domina apenas aqui é liberdade, igualdade, propriedade e venda. Liberdade, pois comprador e vendedor de uma mercadoria, por exemplo, da força de trabalho, são determinados tão somente por sua vontade livre. Eles contratam com pessoas livres juridicamente iguais. O contrato é o resultado final em que suas vontades se dão com uma expressão jurídica comum. Igualdade, pois eles se relacionam um com os outros tão somente com possuidores de mercadorias que trocam equivalente por equivalente. Propriedade, pois cada qual dispõe apenas do seu. Pentam, pois para ambos se trata apenas de si mesmo. O único poder que os junta e põe em relação é o de seu próprio proveito, sua vantagem particular, seus interesses privados. E, justamente porque assim cada qual se importa apenas consigo mesmo e ninguém com o outro, todos realizam em virtude de uma harmonia pré-estabelecida das coisas ou sob os auspícios de uma providência toda astuciosa, apenas a obra de sua vantagem recíproca da utilidade pública do interesse geral. e se inscreve no canal. Tchau. 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 Obrigado.